A votação encerrou à meia-noite e agora pela manhã a gente já fez a divulgação dos resultados para a rainha do rodeio. A gente divulgou para as candidatas tudo e assim, a gente teve uma reunião na última sexta-feira com todas as candidatas e devido a alguns problemas que teve, uma confusão na parte do pessoal que não estava conseguindo votar no primeiro dia, a gente fez um acordo com todas, que todas as 13 candidatas desfilariam normalmente no dia 12 lá no ginásio Pituchão para a votação dos jurados. Então assim, o pessoal que pegou, que votou no primeiro dia que teve problema com a parte da votação devido a questão do endereço de IP e tudo, a gente fez a reunião com todas as candidatas e elas concordaram em ser dessa forma. Só que daí ficou da seguinte maneira, a menos votada vai ser a que vai desfilar primeiro e a mais votada vai ser a que vai desfilar por último. É a ordem inversa no caso. Importante a gente destacar também que com a divulgação desse resultado, secretário, tivemos alguns rumores aqui na cidade pela diferença de voto que houve da primeira com a segunda colocada. O que a secretaria tem a dizer sobre essa situação? É, com certeza, foi uma diferença até, digamos assim, assustadora até para nós mesmos quando a gente abriu o resultado. Mas assim, o site é totalmente confiável, foi questão de votação mesmo, o pessoal votou, se empenhou, se dedicou, fez a parte toda ali do marketing fora do município, até a própria candidata falou para a gente, o pessoal de outros países ajudaram a fazer a parte da votação dela. E assim, não tem, igual o pessoal está falando, teve boicotagem, não. O site é totalmente confiável, a empresa lá que administra o site da prefeitura, administra o site de diversas prefeituras no estado, nunca teve nenhum caso assim que fosse gritante, questão de fraude mesmo, entendeu? Mas é totalmente confiável mesmo. Então a gente, e essa votação desse site, secretário, ela vai implicar em alguma coisa no desfilo que acontece no dia 12? Como que funciona? Não, não. A parte da votação do site, ela seria, no primeiro momento, para selecionar 10 candidatos. Mas após a reunião que a gente teve com ela, a gente concordou por causa de 3 candidatas, só que são 13 no total, vão as 3 desfilar e cabe aos jurados decidir os critérios aí, que são 10 critérios lá na hora que vão implicar no desfile delas, né? E no dia 12, então, acontece? Então, o resultado final é apenas no dia 12? É, dia 12 é, digamos assim, o grande final mesmo, é a escolha da rainha, da princesa, da madrinha e da garota country, né? Então, toda a população que está nos assistindo aí, Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Esportes aí, convida toda a população para, a partir das 19 horas, estarem lá no ginásio Pituchão, fazendo a parte da votação, torcendo, gritando, comemorando e proporcionar aí, digamos assim, um lazer até para a nossa população de Alto Garças, com a escolha dessa rainha que vai representar o município no próximo ano aí, né? Durante o rodeio e em outras ocasiões que tiverem no município também.